Fala, tubarões! Sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Alexandre Bianchi, sou especialista no mercado cripto. Quem não me conhece ainda, já dá aquela esmagadazinha no like, compartilha esse vídeo, deixa o seu comentário aqui abaixo de um próximo vídeo, traga um tema que você quer que eu traga aqui no canal. Já estamos o quê? Já estamos na metade do último mês do ano. Esse ano passou rápido, hein? Um ano inteiro de bear market, de muitas lições. Muitas lições também, principalmente para quem pegou bem no começo do bear market. Nós, que já estamos há muitos anos nesse mercado, já estamos acostumados, mas nunca é fácil. Nunca é fácil. Esses momentos de bear market sempre trazem lições importantes, beleza? Então vamos lá, galera. Tivemos aqui um falso rompimento no gráfico diário. Vocês se lembram do seguinte, do meu vídeo de ontem, onde eu falei que tínhamos aqui uma bandeira de alta, olha aqui, que tínhamos uma bandeira de baixa, aliás, olha aqui. Só que, por que o Bitcoin acabou subindo? Porque esse padrão acabou se descaracterizando. Porque para ele ter um índice maior de assertividade, ele tem que ter antes uma tendência de baixa. E a tendência anterior é uma tendência lateral. E também porque ele não conseguiu perder esse suporte. Um suporte muito importante aqui no gráfico de 4 horas, tá? E também porque ele só rompeu em um gráfico menor de 4, olha aqui. Ele só conseguiu romper de 12 horas para trás. Um dos gráficos mais importantes que temos é o gráfico diário e semanal. E no gráfico diário tivemos um martelo com volume acima da média. E também não tivemos um fechamento abaixo do canal de alta, olha só. Não tivemos um fechamento abaixo. Então, na verdade, esse padrão aqui foi um padrão de falso rompimento. Então, para termos um rompimento validado, esse candle era para ter fechado aqui abaixo, abaixo desse canal. Não fechou, fechou dentro. E o candle seguinte era para ter já rompido a mínima desse candle aqui que perfurou. E tivemos um fechamento aqui. Depois uma abertura aqui. E o Bitcoin já está em 16.465. E agora traga uma notícia muito interessante, Tubarões. O Bitcoin, agora, a projeção é ele buscar o topo aqui do canal. Porque ele já está conseguindo realizar uma movimentação de rompimento dessa resistência aqui. Então, não vamos cometer o equívoco que eu fiz na minha análise de ontem, onde eu esqueci de passar como é que funciona o rompimento. Para esse candle aqui, ele romper de uma forma bem interessante. Vamos lá. Ele tem que ser um candle de força. Tem que fechar assim, desse jeito. Se ele fechar em 17.450 para cima, já está interessante. Beleza? Então, tem que ser dessa região para cima. O volume tem que ser um volume, pelo menos, próximo da média de 21 períodos. A média está aqui, azulzinho. Show de bola. E ele tem que fechar. Olha aqui. Não para de subir, criança. Olha que delícia. Vou até operar quando terminar esse vídeo, tá? Então, o Bitcoin, ele tem que fechar dessa forma aqui. 17.278 para cima. Para cima, tá? Tem que fechar daqui para cima. E se fechar desse jeito, melhor ainda, porque vai ser um candle maruboso. E o candle de amanhã tem que dar sequência, tá? Então, a grande probabilidade agora é que ele busque 18.296. O gráfico está fechando. Bonito, meus queridos. Bonito mesmo. E a BNB derreteu, hein? BNB derreteu. Que vergonha. Não está conseguindo acompanhar esse ritmo todo. Por quê? Porque está rolando uma especulação que os Estados Unidos vão realizar uma inspeção em massa na corretora Binance. Então, o governo parece que quer realizar ali uma auditoria mais forte. Quer processar a Binance. Então, olha aqui. O caso da Binance. A investigação da Binance relatada pela Reuters já está em curso desde 2018. O que foi reportado pela agência de notícias na segunda-feira. É o desenrolar das investigações. Mas, de acordo com a Reuters, promotores do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, estão divididos sobre processar ou não a exchange pelos crimes investigados. Então, galera. Mais do que nunca, é hora de vocês estarem começando a ver uma corretora diferente. Uma corretora que eu estou utilizando e que estou recomendando bastante é a corretora OKX. Que, atualmente, é a corretora que mais cresce no Brasil e no mundo. Porque ela tem funcionalidades sensacionais. O aplicativo no celular é maravilhoso. Ela é top 2 liquidez, top 2 volume. Ela tem a sua carteira de ativos muito maior do que a Bybit, que é a famosinha. Só que a Bybit, para quem não sabe, está quase quebrando. Está com uma carteira muito pequenininha. Então, a OKX é a que eu estou recomendando. Está muito bacana, tá? Então, vamos tomar cuidado com a Binance aqui. Não tem nada cravado. Pode ser um food, mas o token já derreteu. É bom a gente abrir o olho. Show de boleta. Galera, me sigam aqui no meu Instagram. Estou colocando o conteúdo, todos os dias, conteúdos de valor. E, galera, é o seguinte, amanhã vamos abrir o grupo VIP do WhatsApp. Vai começar a entrar a galera no grupo VIP do WhatsApp. Porque semana que vem, na quinta-feira da semana que vem, vamos abrir a última turma desse ano do meu treinamento mais completo, avançado e cobiçado, de análise gráfica, de trade, o Trader Crypto Expert. E vamos abrir com desconto único e especial apenas para quem estiver dentro do grupo VIP do WhatsApp. Sim, depois de vários meses de muito escutado envolvido. Alexandre, quando que você vai abrir, novamente, uma turma do Trader Crypto Expert? Sim. Então, finalmente, vamos abrir o grupo VIP, porque é apenas dentro do grupo VIP que vamos liberar as matrículas com mega desconto. Então, amanhã, vamos abrir o grupo VIP. Vocês já vão conseguir estar entrando. E na semana que vem, na quinta-feira, vamos abrir as inscrições em um período curtíssimo de tempo. Então, sim, finalmente, eu vou estar abrindo mais uma turma, que é a última turma desse ano, com desconto único e especial em prol do Natal, em prol do final do ano. Apenas para quem estiver dentro do grupo VIP. Então, vamos colocar o link nos anúncios. Vai aparecer muito anúncio para vocês. A gente vai enviar e-mail. Vamos avisar vocês no canal do Telegram. Então, se preparem, se preparem, porque reservamos pouquíssimas vagas, beleza? Galera, Bitcoin subindo. Cara, que maravilha isso aqui. Muito feliz mesmo. Um presentão de final do ano, né? Essa subida aqui. Mas, vamos esperar como é que vai ser esse fechamento aqui, tá? Olha só. O fechamento já mudou da água para o vinho aqui no gráfico de 15 minutos. Olha só. Ele pumpou 1%, já voltou. Vamos ficar atentos. Beleza, tubarões? Galera, então é isso. Se você gostou desse vídeo, esmague o botãozinho do like. Deixe seu comentário aqui. E lembre-se que na quinta-feira que vem vamos fazer uma live, beleza? Então, é isso, tubarões. E bora para cima do mercado. Se você ficou até aqui, é porque você confia no meu trabalho, tubarão. Deixa eu te falar uma coisa. Vê se você se identifica com algum desses problemas. Você só perde dinheiro no mercado de criptomoedas. Nessa queda das criptos, você não sabe o que fazer. Você fica empatado ou está quase quebrando a sua conta. Você não tem tempo livre para ganhar dinheiro com cripto. Você não quer ficar acompanhando o gráfico, trading view, esses gráficos pesados. Muito menos ficar acompanhando notícias macroeconômicas. Se você apresenta um desses problemas, eu tenho um bom recado para você. Na nossa sala de sinais, Cripto Expert, você ganha dinheiro simplesmente com o seu celular, sem precisar ficar acompanhando notícias. Então, se você não tem tempo, a sala de sinais é para você. Tudo o que você precisa fazer é se matricular pelo link abaixo na nossa sala de sinais, baixar o app do Telegram e ficar ali, seguindo as nossas calls, que possuem mais de 83% de assertividade. O seu risco é zero. Você tem sete de garantia. Então, faz o seguinte. Clique embaixo e efetue agora a sua matrícula. Vai ser uma honra estar te recebendo aqui dentro da sala de sinais. Tchau. Tchau.